Olá, meus amores! Meu nome é Stephanie e vocês estão no meu canal Estararata. E, gente, tô falando com vergonha porque tem gente aqui, entendeu? E eu tô assim. Mas, como vocês sabem, eu tô na casa de apoio, porque vocês já sabem que eu não tenho casa. Eu fico na casa de apoio, mas depois eu pulso. Mas, enfim, hoje o vídeo é da minha cirurgia. Na verdade, não é da minha cirurgia, mas vai ser, porque hoje ainda não vai ser da minha cirurgia. Vou explicar. Hoje é domingo, dia 24. Amanhã eu vou estar viajando pra Salvador, uma hora da manhã. Pra fazer o exame de sangue e de covid. Aí vai detectar negativo, né? Porque eu não tô de coronavírus. Veste pra dar negativo, né? Pronto, aí eu vou ficar lá internada pra quando for na terça-feira, no dia seguinte, no dia 26, eu fazer minha cirurgia. Entendeu? Aí eu vou emendar um vídeo no outro, porque eu não vou ficar, né? Gravando um vídeo de teste de coronavírus ou outro vídeo de cirurgia. Então, eu vou gravar logo tudo, de uma vez. Eu quero falar que eu tô muito ansiosa. Eu já gravei, né? Falando do meu pé, que eu vou fazer cirurgia e tal. E, tipo, eu tô, assim, muito ansiosa. Tipo, eu tô com muitas emoções. E eu quero deixar bem claro, tipo, bem claro mesmo, que eu, até os cinco anos atrás, eu poderia falar que eu odiava meu pé e que o que eu mais queria era me livrar dele. Não é algo assim que eu tô, ai, meu Deus, eu tenho que fazer cirurgia, senão eu vou entrar em depressão. Senão eu não vou ser feliz, senão eu não vou me amar, entendeu? Então, meu autoestima tá ótimo, tá perfeito com o meu pé. E, sim, eu ainda tô muito ansiosa. Porque, tipo, não é que eu queria ficar com esse pé torto, né? Mas, tipo, eu quero que vocês entendam que eu me amo, que esse pé é torto, entendeu? Tipo, eu não dependo da cirurgia pra mim de se amar e ser feliz com o meu pé, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Até porque, nesse vídeo, vai ter gente que vai assistir que a mão ainda é torta, que o pé ainda é torto, que a cintura é torto, que não sei o que é torto, que não sei o que é torto. Então, eu quero falar pra você que independente de cirurgia, de perfeição fisicamente, de harmonização facial, de essas coisas que você tem que se amar e se gostar do jeito que você, entendeu? E se por acaso surgir uma possibilidade de mudar isso, que seja algo natural, não que seja dependente de você estar feliz com aquilo, entendeu? Então, assim, eu amo meu pé e é por amar eles que eu vou fazer cirurgia. É por amar a mim que eu vou fazer cirurgia. Não é tipo, ai, eu tenho meu pé e vou me livrar, não. Até porque eu já fiz vários vídeos românticos com o meu pé do outro. Eu já tirei fotos com o meu pé do outro. Enfim, já curti meu prônus, eu sou muito feliz com ele. E eu tô muito ansiosa, gente, porque, tipo, eu já fiquei internada. Só que, tipo, não faz tempo, era quando eu era pequena. Então, eu não lembrei nada. Nada, nada, nada. Eu não vou ficar internada agora. E quem vai comigo é a tia Leana, só pra falar pra vocês que eu amo essa bolinha, meu Deus. E agora, mas aí, dois, três. Muito feliz. Sério, eu já vim pra lá. E eu vou tentar dessa vez gravar tudo. Porque, né, eu falo que vou gravar tudo e não gravo nada. Mas dessa vez, em nome de Jesus, eu vou gravar tudo. Tudo, tudo. E é isso, gente. Quando for a hora de ir, se eu tô com essa roupa. Que eu vou mostrar pra vocês pra ir. Esse, de fato, é meu estilo. Blusão, calça larga, meio, tipo, meu estilo. É esse, pra quem não sabe. Vou fechar a porta, vai ficar melhor. Gente, eu vou mostrar o quarto. Eu nunca vou mostrar pra vocês. Vocês já estão vendo, né? Eu só entro aqui. Aí tem de cara uma cama no final. Aí faz também no quarto, que a gente é chique. E tem essa cama aqui. E tem mais uma cama aqui. Não sei se deu pra entender, gente, mas é isso. Aqui tá um calor e agora que eu fechei a porta, eu fico... Não adianta pra gravar esse vídeo logo, porque, né... Eu vou tentar olhar pra vocês. Calma, gente, que... Aqui é um youtuber iniciante de Deus. Tô tentando, tipo, organizar minhas coisas. Eu já fiz uma semana. Até quando eu fui ontem, graças a Deus, eu já arrumei tudo ali. Na minha mochila ali, ó. Eu arrumei tudo. Porque eu tava muito ensalada, né? Eu não quis arrumar tudo. Aí quando foi hoje, que era o dia que eu ia vir pra rua, né? Pra ficar aqui na casa de apoio, pra esperar o dia de viajar. Eu acordei. Ajudei minha tia arrumar a casa, porque, né... Pra deixar arrumadinho. Quando foi umas 9 horas, 9 e meia, eu lavei meu cabelo. A gente almoçou sempre. Nisso, meu tio tinha chegado na hora do almoço. Na hora que a gente tava indo almoçar. Eu tô com essa roupa, porque, tipo... O meu tio chegou. A gente almoçou. Quando eu arrumou, eu fui correndo pro quarto. Pra finalizar o meu cabelo. Porque eu queria tirar uma foto. Tirar umas fotos com o meu pé. Porque eu ainda não tirei. Tipo, foto assim, eu com o meu pé. Tipo, eu mostrando meu rosto. Eu tenho foto do meu pé sozinha, ó. Tem umas mostrando o rosto que eu tirei hoje, improvisada. Que eu também vou contar pra vocês. E uma de lá, a gente organizou de tirar essas fotos de tarde. Porque eu ia finalizar o meu cabelo. Me maquiar, colocar um vestido. Pra gente tirar foto do meu pé. Porque na minha mente, eu ia sair da minha casa de tarde. Pra vir pra cá. Só que a minha mente, não é a mente do tempo. O tempo começou a chover. Tipo, o tempo tava chovando. Do nada, tava formando o céu pra chover. Aí, a minha mãe falou assim, Stephanie, você vai ter que ir pra casa do seu avô. Nesse vulco, vulco, eu tava com essa... Eu tava simplesmente com essa blusa. Nem com a calça, eu tava. Eu tava simplesmente com essa blusa. Porque tava mole de calor. Aí, eu fui, coloquei essa calça mole. Gente, isso aqui é... Gente, isso aqui é quente. Olha isso. É quente. E tava com calor na desgrameira. E eu com essa calça, eu com essa roupa. E essa blusa também, ela é quente. Ela é de algodão. Mas não sei o que tava na cabeça. Entendeu? Não sei o que tava na cabeça. Porque eu vim com essa roupa. Meu pai veio, né? Da minha casa. Na hora certa de ir. Com a minha tia, com as malas, com as coisas. A gente veio pra cá, pra casa do apão. E por isso que eu tô com essa roupa, gente. E dessa vez eu não tô gripada. Entendeu? Tá tudo ok. Tipo, certo. Ai, eu tô enfogada. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Sério. Tipo, eu sempre quis fazer meu pé. Tipo, eu sempre quis dar meu pé. Porque, tipo, gente. Eu só uso bota. Tipo, poder usar o chinelo. Poder usar um salto. Gente, imagina eu de salto. Ai, Jesus. Vai ter que faltar passar ela pra me andar. Porque, ai. Ai, gente. Vai ser incrível. Usar sapatilha. Usar aquela sandália que não precisa amarrar aqui em cima, né. Porque eu só uso coisas que vêm até aqui. Porque meu pé, ele, ó. Tem que vir até aqui pra segurar esse pé. É isso. A gente tá muito nervosa. Eu não tô com medo. Minha amiga perguntou se eu tô com medo. Eu disse, não tô com medo. Tipo, eu acho que eu posso sentir medo na hora. De tá lá já. Tipo, mano. Tô aqui na cama. Cirurgia. Que medo. Mas, tipo, agora não. Porque, eu não sei. Mas eu tô muito confiante em Deus. Sabe que você tá confiante? Até porque, gente. Tudo que aconteceu foi, tipo, Deus. Coisas que não tinha nada a ver. Aconteceu. Aconteceu, tipo, só pra mim falar. Foi Deus. Porque Deus gosta de fazer as coisas comigo. Ele gosta. Ele gosta de provar pra mim que, tipo, ele tá comigo. Que ele me ajuda. Então, a gente tinha marcado pra mim. E, tipo, eu tô aqui comigo. Tem que ter alguém comigo. Aí, eu fiquei esperando. Falei, dia, eu quero ir com você. E agora? Aí, a gente foi, ligou pra ela. Tira, ela falou. Moço, eu fico onde? Não importa onde seja. Eu quero ir. Entendeu? Nem que eu fique sentada na cadeira. De plástico. Mas eu quero estar perdendo. Quero saber como é que tá a ego. Quero olhar pra ela. Quero ter comunicação. Quero saber como ela vai estar. Quero saber. Quero estar bem. Aí, a mãe falou assim. Tá bom. Eu vou tentar ver. Porque, tipo, tinha prioridade. Tem outras prioridades. Tipo, tinha bebê. Que não podia ficar perto da mãe e tal. Que não podia fazer cirurgia. Acabaram dando preferência. Tô suando, gente. Isso de verdade. Se eu estiver, eu sei. Deus, mas suou. Aí, a gente ficou orando. Eu falei. Deus, por favor. Eu quero muito que você não vai. Tipo, eu vou ficar lá sozinha, mano. Quem é na informação? Porque, tipo, eu vou ficar duas horas na cirurgia. Tipo, quem é que vai estar falando? Gente, Estéia acabou de entrar. Estéia vai sair até horas. Estéia tá demorando. Estéia já saiu. Não, agora Estéia foi, sei lá. Entendeu? Tipo, da informação pra minha família. Entendeu? Pessoa que tá aqui, sabendo. Aí, fiquei desesperada. Falei. Deus, por favor, abençoa. Quando eu falei no outro dia, a mulher falou que a Tirana podia ficar. Só que a Tirana vai ficar só. Segunda. Terça. No dia da cirurgia. Quando for quarta-feira, a Tirana vai ter que ir embora. Porque não vai ter mais alojamento pra ela. Beleza, tá ótimo. Porque, né, já é um norte. A gente não vai estar lá. Aí, agora a gente tem que procurar o quê? Um lugar pra minha Tirana ficar. Porque a gente não conhece ninguém em Salvador. Na verdade, eu conheço o pessoal. Só que, né, não queria estar abusando. Aí, eu falei. Deus, por favor. Meu Deus. E agora, Tirana vai ficar onde? Jesus. Meu Deus. Aí, quando eu fui, a irmã da Xeliana conhece uma mulher. Que mora perto de Salvador. Tipo, perto de Salvador. Partindo do hospital de Sara. Tipo, entendeu? Pra pagar Uber. É ser bem perto. Não vai ter que ficar rodando aquele negócio. Porque Tirana, ela é enjoada pra carro. Aí, se for ser muito longe. Eu já tava imaginando Tirana vomitando. Chega lá no hospital. Sabe? Aí, ainda bem que é perto. Aí, deu tudo certo. Pra Tirana. Tipo, deu certo pra Tirana ficar comigo. Deu certo o lugar pra Tirana ficar. O carro, gente. Meu Deus, o carro. A gente sempre ia de ônibus. E ônibus, a minha tia, tipo, tem enjoo. Tipo, enjoo. Ela fica muito, muito mal. Aí, eu falei. Mano, eu não aprendi de ônibus. Tipo, eu quero ir num carro particular. Falei com o Jócio. Beijo, Jócio. Você me ajudou muito. Coração pra você. Coração. Porque você é sério. Ele gerencia os transportes da saúde. Aí, ele conseguiu. Ele me disse uma vez que eu podia conversar com ele pra ele conseguir um transporte particular pra mim. Aí, eu fui conversar com ele. Ele falou que não tinha carro particular. Porque o carro tinha quebrado, sei lá. Eu falei. Meu Deus, é água. Aí, eu só tenho aqui a ambulância. Eu falei. Eu não quero ir a ambulância. Eu vou ir a ambulância pior. Tipo, a ambulância vai fechar. Aí, eu fiquei orando. Meu Deus, é agora. Meu Deus, um carro, um carro, um carro. E eu fiquei abusando esse homem o tempo todo. Ele não enjoo de mim. Graças a Deus. Porque eu fiquei. Não. Eu fui chata. Eu fui chata. Eu confesso que eu fui chata. Se eu fosse, ele ia falar. Mãe, menina, vai ó. Porque eu fui chata. Eu fui muito chata. Muito chata. Tipo, eu só adoro perguntar. E ele só ficaria rios comigo. Tipo, entender no meu lado, né, gente? Que eu também precisava fazer cirurgia. Se eu queria um negócio legal pra mim viajar. Aí, eu só sei que sábado, ele conseguiu um carro particular. Glória. Aí, esse carro particular. Hoje de manhã. Hoje de tarde, assim. Ele já me falou que eu não ia dar pro carro particular. Que o carro particular ia levar uma pessoa de tarde. E o meu exame amanhã é, tipo, oito horas. Pra fazer o sangue e o coronavírus. Então, tipo, eu não podia chegar de tarde. Chegar lá de tarde, fazer o quê? Aí, ele foi e conseguiu um master. Não sei se é master que chama Topic. Alguma coisa assim que eu vou de Topic. Aí, eu falei. Mano, mas eu quero ir na frente. Porque minha tia tem jogo. Aí, eu vou conseguir o que eu vou ir na frente. Então, assim. Deus providenciou o carro. Deus providenciou a casa que minha tia vai ficar. Deus providenciou alojamento que minha tia vai ficar. Que não tinha alojamento. Tipo, Deus providenciou. Até o gel que eu uso pra fazer bebê. E a gente... As mínimas coisas. Mas, tipo, eu sinto o cuidado de Deus na minha vida. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que consegue perceber os mínimos detalhes. Mas, tipo, eu consegui. E eu sei que até os mínimos detalhes me ajudou. Tipo, meu gel tinha acabado. Eu falei. Pai, cobrou o bebê gel. Meu pai teve um esquecimento. Só o doutor de me derrubar. Esqueci esse gel todas as vezes que eu perdia. No último dia. Meu pai trouxe o gel. Eu fiquei, mano, eu nem tinha, tipo, pedido. Mas eu tava, tipo, esquecido. Ele foi e trouxe. Eu falei, glória a Deus. Porque foi Deus. Entendeu? Então, assim... Foi incrível. Deus providenciou tudo. Tem quando até que ele providenciou que eu não posso falar. Mas, tipo, incrível. Deus, ele está. Em nome de Jesus, entendeu? É nesse... Nesse negócio. E outra coisa, gente. Eu tô gravando aqui pra vocês. Já deu 20 minutos. Eu acho que eu vou gravar o dia da cirurgia outro vídeo. Porque aqui eu vou gravar esse vídeo. Aí eu vou... Mostro pra vocês lá fazer... Tudo bem que vai ter corte. Mas eu vou mostrar... Tirando o sangue. Fazendo... Beijão de coronavírus. E vou finalizar o vídeo. Aí já eu jogo outros por dia da cirurgia, entendeu? Pra ficar melhor. Tá bom, gente? Então é isso. Quando for a hora da manhã, eu volto aqui pra falar com vocês. Então, meus amores. Infelizmente, eu não vou colocar aqui nesse vídeo o exame de sangue, o exame de coronavírus. Porque o vídeo acabou ficando muito grande. Também já fui pra outro assunto. Mas fica tranquilo. Porque depois desse vídeo eu vou estar postando o dia anterior da minha cirurgia. E só pra contar, eu já estou em casa, em recuperação, nesse momento que eu tô gravando o vídeo. E é isso. Vocês vão gostar de tudo que eu preparei pra vocês. E o vídeo tá perfeito.